Vem comigo que hoje a gente vai tecer esse ponto barra aqui. Oiê, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do dicionário de pontos em tricô e essa sequência super legal que eu tô fazendo aqui de pontos barras. Hoje a gente vai aprender um ponto barra com uma trança cruzada, né? Uma trança que vai por cima do ponto meia. Ela é bem legal e é fácil de fazer, só prestar bastante atenção na hora de tecer esses pontos. Eu lembro que todos os pontos, o dicionário de pontos em tricô, vou deixar aqui no card todos eles pra vocês poderem assistir, tem PDF incluso. Então você vai lá no meu blog, faz o download do PDF, pode ser agora ou depois no final do vídeo. Se for fazer agora, pausa o vídeo e vai lá fazer o download. E o link tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então vai lá, faz o download e já salva no seu computador, tá? Já aproveita e já faz o download dos outros também. Então agora pega a sua agulha e sua caneta já, pega o seu PDF também, se você já fez o download e vem fazer esse ponto junto comigo. Então esse é o ponto que a gente vai aprender nessa aula. Eu chamei ele de ponto barra com trança alternada, porque é essa trança que faz esse efeito aqui. Parece uma cianinha, né? De tecido. Então fica esse efeito aqui. Pode ser ponto barra cianinha, por que não? Mas ponto barra com trança alternada. Então a gente vai aprender, esse é um ponto múltiplo de 5 pontos, então a gente sempre vai pegar qualquer número que seja divisível, múltiplo de 5, então por exemplo, 30 pontos e acrescentar mais 2. Então 30 vezes 6, mais 2 pontos, tá? Então sempre mais 2, porque são esses dois pontinhos de borda, ou do começo ou do final, que sobram aqui, ó. Pra ele ficar simétrico, tá? Se você for fazer circular, não precisa por esses dois pontos, então só faz o múltiplo, tá? Pra esse ponto e pra todos os outros aqui do dicionário de pontos, só faz o múltiplo. Além do ponto ter esse trabalhadinho aqui, o avesso dele, ele é assim, ó. Tem a coluninha de ponto meia, que é o avesso do ponto tricô, e tem esse trabalhado aqui, ó, que fica da parte da trança, tá? A trança tem 3 pontos, tá? E é uma trança fácil de fazer. Então pra esse ponto, a gente vai usar além do fio e da agulha, eu vou usar uma agulha extra, que você pode usar sua agulha de trança também, tá? Na verdade, o ideal seria a agulha de trança. Eu vou usar uma agulha extra, que também é uma peça que a gente pode usar. Se tiver essa outra coisa, uma agulha de tapeçaria, qualquer outra coisa pra deixar o ponto de espera, pode usar também. Então vamos montar um número múltiplo de 5 mais 2. Eu vou montar aqui 17 pontos, que dá bem certinho 3 repetições. E que é o suficiente pra gente aprender aqui nessa aula. Então, 2. 17 pontos, tá? Eu vou começar aqui pela carreira número 4, só pra preparar. Então, pode desconsiderar, vou tecer a primeira carreira bem rapidinho. E depois eu repasso todas elas. Então, eu vou fazer só a 4, porque eu preciso de uma pequena base pra começar a minha trança, tá? Então, se a gente estivesse fazendo lá na sequência, a carreira número 4 seria... Dois pontos em meia. E aí eu começo a repetição. Três tricôs. Dois meias. E repito tudo de novo. Três tricôs. Dois meias. E essa é a repetição até o final da carreira número 4. Tá? Então, é a carreira número 4. Pode... Se você quiser começar por ela, pode. Se não, pode ir direto pra primeira. Se você tiver uma base aqui pra começar. Se não, fica bem ruim de fazer a trança, tá? Então, vamos lá. Carreira número 1. Ponto de borda. Dois tricôs. Dois pontos em tricôs. E aí, aqui eu começo a repetição. É uma trança com três pontos. Então, a gente vai cruzar dois pontos com um. Às vezes, ele vai pra esquerda, como eu coloquei aqui no meu dedo. E, às vezes, ele vai pra direita, nesse jeitinho aqui. Tá? Então, a gente sempre vai colocar o ponto sozinho, o ponto que é o ponto sozinho, é pra frente, tá? Então, a primeira trança é uma trança pra direita, tá? Então, eu vou manter meu fio lá atrás. Eu vou tirar dois pontos na agulha auxiliar. Deixo pra lá. Aí, eu vou tecer o terceiro ponto em meia. Aí, eu vou voltar esses dois pontos, ou pode fazer direto da agulha de trança. E vou tecer esses dois pontos em meia, tá? Então, eu tirei dois pontos, deixei atrás. E aí, eu teci o terceiro ponto em meia. Voltei os dois pontos e teci ele em meia. E dois tricôs. Eu vou ensinar agora como fazer isso sem precisar da agulha de trança, tá? Então, nas duas repetições que eu vou fazer, eu vou ensinar como fazer das duas formas. Então, aqui, ó. Eu tenho os três pontos, tá? Bem certinhos aqui. Eu quero tecer esse ponto primeiro. Então, eu venho com a agulha, ó, da esquerda pra direita no terceiro ponto. Viu? Inseri aqui, ó, no terceiro ponto. Vou tecer ele em meia. Pode dar uma puxadinha. Teci em meia. E agora sim, vou tecer os outros dois. Um. Dois. Em meia. E já fiz a trancinha. E dois tricôs. Última repetição dessa carreira. Então, dois pontos lá atrás. Tiro dois lá atrás. Teço o terceiro em meia. Volto esses dois. E teço em meia também. E dois tricôs. Perfeito. Vou virar meu trabalho. Vou fazer a carreira número dois. Que é acompanhando os pontos. Onde tem meia, a gente faz meia. Onde tem tricô, faz tricô. Da seguinte forma. Dois pontos em meia. Ponto de borda. E aí? Três tricôs. Dois meias. Repito. Três tricôs. Três. Dois meias. Três tricôs. Última repetição. Dois meias. Perfeito? Então, agora a gente vai pra carreira número três. Que é a outra carreira de trança. Essa carreira é mais chatinha de fazer sem agulha auxiliar, tá? Então, presta bem atenção aqui. Pra fazer com agulha auxiliar bem certinho. Então, vamos fazer ponto de borda. Dois tricôs. E aí, eu começo a repetição. Ó. Passo um ponto pra agulha auxiliar. A frente do trabalho. Então, ela vai ficar penduradinha aqui na frente do trabalho. Teço dois pontos em meia. Volto esse ponto que eu deixei na agulha auxiliar. E teço ele em meia. Aí, terminei. Agora, eu vou fazer dois tricôs. Se você quiser fazer sem agulha de trança. A maneira correta de fazer e mais fácil é. Venho com a agulha da direita. Vou nos dois pontos que eu vou tricotar primeiro, ó. Inserindo os dois pontos. Tiro todos os três pontos. E aí, ó. Ficou um aqui penduradinho, ó. Tá vendo? Esse eu volto pra agulha da esquerda. E depois, volto os dois. Agora, teço os três em meia. Um. Dois. Três. Dois tricôs. E a última repetição. Vou fazer com a agulha auxiliar novamente. Tiro um sem fazer a frente do trabalho. Dois pontos em meia. Volto esse sem fazer pra agulha da esquerda. E teço ele em meia. E tá feita a trança. E pra finalizar, dois tricôs. E a carreira número quatro. Vou virar aqui o trabalho. É aquela primeira que a gente já fez acompanhando os pontos assim como a carreira número dois. Então, dois pontos em meia. Três pontos em tricô. E aqui começa a repetição. Dois meias. Repito mais uma vez. Três tricôs. Dois meias. Três tricôs. E dois meias. E esse é o resultado do ponto. Um ponto bem legal. Ó, bem bacana. E fica... Claro, aqui tá um pedacinho pequeno, mas fica um efeito bem bonito, como você já viu aqui na amostrinha. E ele fica com relevo, ó. Tá? Ah, eu tenho que lembrar que são quatro carreiras só que compõem esse ponto. Então, esse ponto é feito por quatro carreiras, né? A gente repete essas quatro carreiras até o comprimento que a gente quer. Eu sugiro você usar esse ponto em peças que queiram relevo especial. Por exemplo, numa manta pra bebê, porque eles gostam dessas coisas táteis assim, né? Que conseguem pegar. Ou uma blusa que você queira um efeito diferente, tá? Ponto bem bonito e fácil de fazer. Bem tranquilo de fazer. Eu lembro que todos os pontos do dicionário de pontos estão sendo feitos com fios da Fazenda DK. Então, se você ainda não experimentou fios da Fazenda DK, sugiro que você conheça. É um fio muito gostoso. Ele é 100% merino e muito bom de usar. Então, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu esse ponto aqui comigo, já deixa seu like. Compartilha com todo mundo pra todo mundo fazer junto esse ponto aqui comigo. E não deixa de se inscrever no canal ainda se você não for inscrito, tá bom? Eu te espero nos próximos vídeos aqui do canal. E também no vídeo do mês que vem do dicionário de pontos em tricô. Um beijo pra você e tchau, tchau!